É, começou. É só eu ver se começou mesmo. Oi, gente. Calma aí. Ainda não. Ah, tá. Já começou. Sim. Oi. Gente. Eita. Manda que o negócio não vai ouvir. Calma aí. Deixa eu botar a tela assim e assim. Calma aí. Deixa eu fazer um. Mas, oi, gente. Aqui estamos pra mais um vídeo. Hoje aqui trazendo pra vocês um vídeo aqui de filha de mim. Faz tempo que eu não trago esse... Esse... O filha de mim aqui pro canal. Então, o que os trazem? Eita. Papais. Oi, gente. Salve, galera. É verdade. Essa faixa de bom também tá aqui com a sua filha. Tá. Vamos começar a batalha que tá lá no início do título? Tá bom. É uma batalha, né? Tá. Mas, primeiro, eu tenho que se inscrever no canal de você não fazer todas as notificações. Beleza. Agora vamos começar a batalha. Bora. Calma! Ô, meu Deus. O que tal? Pode começar. Pronto. Apertei o botão errado. Eu apertei o botão errado. Agora que eu vou escolher os melhores itens do jogo, que eu acho. Eu apertei o botão errado naquela hora. Pode cinco itens pra ser melhor. Cinco. Pronto. Cinco, tá? Tá. Eu tô bem escondido. Eu vou subindo a casa da árvore pela escada. Tô subindo pela escada. Agora eu já tô subindo pela segunda escada. Pronto. Agora a gente tá com cima. Agora eu comprei o botão. Tô aqui no chão. Ui, não. Então, te ver. Eu vou ter que pular. Cadê você? Aê, peguei meus cinco itens. Bora. Bora. Calma aí. Como é que meu pet tá com você? Na verdade, esse pet é meu. Foi eu que peguei. Ah, filho. Era cinco? Tá bom. Calma aí. Então, eu escolhi meus itens errados. Esqueci dos poucos. Calma aí que eu tô fazendo um pet ali pra cá. Deixa eu ver. Pronto. Agora, deixa eu botar aqui. As pet necessárias. Não, como? Não, como? Ela tá tirando. Por que? Não tá tirando. Meu pet, então, tem cuidado. Porque só que se dê... Tchum. Ah, não. Beleza. Rapidinho. Valeu. Valeu. E eu não morri, não. Põe um pouco pra mim. Tô vivo. Ah. Eu caí aqui na água, só que eu usei meu negócio e tô aqui em cima. Calma. Se você não vai pra cá, você vai tomar uma dessa daqui. Ah, não. Um pouco pra cá. Um pouco pra cá. Agora eu vou trocar de... Se você quiser, pode reiniciar pra trocar. Tá. Tá. Tem meus ídios que eu vou pegar agora. Peraí. Agora não pode ir. Tem de voar porque assim a batalha fica muito chata que eu vi. Tá. Peguei dois. Nossa, velho. Já peguei três. É até cinco, lembrando. É cinco. Esse aqui vai me ajudar muito, velho. Deixa eu pegar esse item. Já peguei quatro. Não, não foi. Não, tentei pegar. Cinco. Peguei cinco. Também toquei cinco. Bora. Calma aí. Deixa eu terminar de pegar os meus, que eu ainda só peguei dois. Você pegou o item de voar? Não. Tá. Tá. Se você não pegou o item de voar, eu também não vou pegar. Deixa eu ver. Calma aí. Ainda tô pegando. Quatro. Eu tô pegando de fogo. Hã? Eu tô pegando de fogo, né? Eu não peguei de fogo coisa nenhuma. Sai. Sai você. Hã. Tô chato. Falta só um item. Troquei quase nada. Vai, gente. Pode regenerar a vida. Hã? Para! E essa fence ainda é do Minecraft. Já comei só? Comei. Ah, pronto. Bora. Vem aqui, bebê. Vem aqui, minha espada arco-íris. Um escudo, né? Não é possível. Você morreu junto? Morreu junto. Em paz. Não valeu ponto nenhum. Não valeu ponto nenhum. Essa é a última, essa é a última, tá? Essa é a última. Não, essa não é a última, não, porque não valeu ponto, não. Não, essa é a última. Quem conseguir três pontos primeiro, vence. Na verdade, dois pontos primeiro, vence. Concordo. Tá? Tá. E essa é a última. Pegou um item que eu não queria pegar. Então bota no seu inventário. Aparece o meu querido. Ah, desapareceu. Espera lá. Ai, tem muito, cara. Peguei dois. Tá. Só pode dois itens, porque essa é a grande final. Um, um... Pode três, peraí. Três. Tá bom. Só três? Três, tá bom. Três, é? Três, tá bom. Três, eu preciso colocar o seu leitor. Três. Eu vou tocar por caméss. O que você tem? Esse é meu último item. Esse. Esse. Ah, só caso, outro negócio aqui. O meu terceiro item desapareceu Não pode ir, tente voar Peguei Peguei todos os itens Peguei os três itens Tá lá? Bora Eita velho Toma É sério, eu tô jogando É porque esse item para o tempo Aff Seu chato Ah, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar sem não fazer todas as notificações E tchau 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 Tchau